O Departamento de Educação Ambiental e Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, com apoio da Polícia Militar, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 10 de outubro, um drive visando a conscientização e a importância da castração. Fazer parte dessa campanha de prevenção, abandono de animais, câncer de mama em animais, que muita gente até não sabe, que esse é um mês que se usa para prevenir o câncer de mama em animais, abandono animais em situação de rua e para a Polícia Militar é sempre um prazer estar podendo apoiar essas campanhas de cunho social. A Patrícia Kiel, que é diretora da Educação Ambiental, explicou para a nossa equipe a importância da castração. Essa questão, esse pensamento de muitas pessoas de que o cachorro tem que ter uma cria para depois realizar a castração, isso é, tem alguma verdade acima disso, Patrícia, ou não prejudica em nada o animal? Não, olha, não tem necessidade, tá? A castração, ela pode acontecer a partir dos seis meses de idade dos animais. Então, pode castrar, não precisa, não precisa ter essa cria. A partir dos seis meses já pode ter essa castração, tanto no macho quanto na fêmea. E nós estamos na semana Rosa Pet, então, começou hoje as atividades, é do dia 10 ao dia 14. Então, pode nos acompanhar, né? Durante todos os dias nós vamos ter alguma atividade. Bom, para quem tem animais aí e precisa dessa castração, não tem condições financeiras para realizar, tem algum lugar que a pessoa pode levar o animalzinho dele para realizar a castração? Pode procurar o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal para ter as orientações necessárias quanto às castrações. Patrícia, nós tivemos há poucos dias um caso em que um animal foi atropelado e o amiguinho dele ficou ao lado do animal. Nesse caso, o antecipar veio, recolheu o animal morto. O futuro do amiguinho dele, você tem como saber qual seria o futuro dele, se eles também recolheriam para algum lugar seguro até localizar o proprietário? Olha, nesse caso, eu vou pedir com o apoio da audiência do Rápido no Ar para nós tentarmos encontrar o tutor desse animal. Mesmo porque o local, então, já está bastante cheio também de cachorro lá, né? Sim, nós estamos com a lotação máxima no lar temporário do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, infelizmente. Nesse caso também, eu vou aproveitar, se alguém tiver interesse em adotar um animal, tanto um cachorro quanto um gato, que procure o departamento. Bom, o trabalho de vocês de conscientização já é bastante importante para que as pessoas, quando tenham um animal, percebem o tamanho da responsabilidade e os cuidados que devem ter também. E nesse mês agora, de outubro rosa, reforçando mais a conscientização, né? Sim, com certeza. Nós estamos enfatizando mais sobre a guarda responsável, sobre agora a prevenção do câncer nesses animais, mas também essas campanhas, elas ficam o ano todo. Quem quiser também, pode entrar no nosso site, né? É o www.limeira.sp.gov.br barra meio ambiente. E o nosso material de conscientização, ele fica disponível lá. É barra também educação ambiental. Muito obrigado, Patrícia, pelas informações. Bom, o trabalho, os trabalhos da educação ambiental, juntamente com o apoio da Polícia Militar, continua na manhã dessa segunda-feira, dia 10 de outubro, aqui na cidade de Limeira. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira, Repórter Veloz, para o Rápido Noir.